Eu me chamo Beatriz Melo e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Gente, no vídeo de hoje eu trouxe um story vlog, eu tava com muita saudade de gravar esse tipo de vídeo. Eu também tava meio desleixada em relação aos estudos, então pra tomar um jeito na minha vida, eu decidi gravar porque eu sinto que eu fico muito mais motivada. Porque assim como eu amo assistir vídeos iguais a esse que eu fiz aqui hoje, eu também amo gravar e eu acho muito lindo, tipo, ver o resultado final, sabe? Enfim, é muito lindo, então eu resolvi gravar esse story vlog aqui pra vocês. Eu comecei os estudos fazendo um caputino, né, pra eu ter um anchinho. Na hora de estudar eu fiz um caputino e peguei um biscoito. Nesse dia era um domingo, então vocês vão estudar aí um domingo comigo. Se você viu os últimos vídeos, você sabe que eu me mudei, né, gente? Eu tinha ido pra outra casa e voltei pra minha interior. Então acabaram que vocês nem conheceram a outra porque foi uma época de surto na minha vida, gente. Que eu parei de gravar, foi justamente nessa época da mudança. Então eu não consegui trazer muitos conteúdos legais, mas eu ainda tô, tipo, tentando me reorganizar, tipo, as últimas coisas, né? Porque eu digo tentando me reorganizar por questão de caderno mesmo, porque tá tudo certinho já em casa em si. Inclusive se você não viu o vídeo ainda relacionado à mudança, vai ver que eu vou tentar colocar aqui nos cards, tá bom? E antes de começar a estudar, eu quis fazer essa lixinha. Geralmente eu tenho um caderno pra isso, só que como eu falei eu tô meio desorganizada em relação a isso e eu acabei não achando meu caderno. Então eu peguei esse bloquinho aí, aqueles blocos semanais de um dia de lista, sabe? Então eu usei esse daí pra tá organizando o que que eu ia fazer nesse dia. Esse início aí de eu escrevendo no bloco ficou meio devagar, gente, porque eu tinha esquecido de colocar no timelapse, né? Mas agora vocês estão vendo aí na velocidade acelerada. Eu resumi, tipo, as coisas que eu tinha que fazer. Obviamente não era tudo isso, tipo, no domingo especificamente, mas era tudo que eu tinha de pendência, sabe? De coisas pra fazer na escola como um geral, não especificamente pra terminar no domingo. Continuando aqui pra falar, gente, que como eu tinha dito pra vocês, né? Que eu gosto muito de story vlog e vídeos assim, sabe, gente? De motivação e de estudos como um geral. Tipo, rotina de um estudante. Eu amo assistir no YouTube, então como vocês viram eu coloquei aí. Eu gosto muito de colocar algum story vlog, story with me, estude comigo, essas coisas assim, sabe? Enquanto eu tô estudando, porque, tipo, eu tô olhando pro meu caderno aí eu fico cansada. E quando eu olho pro notebook, tipo, tem uma pessoa lá estudando também, sabe? Então, acaba me motivando, me deixando animada e me fazendo continuar por muito tempo. Uma coisa que eu me prendia muito ano passado e nos anos anteriores era em relação às cores, né? Por eu separar um color code com as cores pra cada matéria. Eu me prendia muito a isso e fazia, tipo, realmente só as cores. E o que eu percebi foi que não fazia a menor diferença pra mim, tipo, as cores não me ajudavam ou me atrapalhavam. Tipo, não fazia diferença eu separar as cores pelas matérias, separar as matérias por cores. Não fazia a menor diferença. Eu percebi que sim, eu sou uma pessoa visual, uma pessoa que não tem a memória fotográfica. Mas, é, não em relação a cores. Então, tipo, esse ano eu decidi mudar, né? Preferi fazer cores aleatórias. Eu tô sentindo que eu tô... Até me sentindo, tipo, mais livre. Tipo, não querendo fazer resumos tão bonitos, mas sim eficazes. As cores diferentes não estão me atrapalhando ou me ajudando. Então, eu tô gostando dessa nova forma que eu tô fazendo. Mas, assim, não se baseie pela minha experiência. Porque, inclusive, eu gosto muito de testar novos métodos. Eu também vejo várias pessoas indicando esse fato de você testar várias coisas. Então, se você sente que você é uma pessoa visual no sentido de cores, que você lembra da cor exatamente, da palavra que tava escrita em tal cor, tenta, gente, porque é sobre tentativas. E a gente vai ter sempre como corrigir, sempre como se esforçar mais. Aprender do nosso jeito, né? Depois de marcar como concluído aí, né, a minha... A coisa que eu tinha feito, eu fui fazer um resumo de geografia. Eu tava olhando aí no Google Sala de Aula, que o professor tinha feito um formulário com o assunto. Esse professor faz formulários com os assuntos em vez de, tipo, sabe? Ele não faz, tipo, PDF, sabe? Ele faz um formulário. Aí, eu abri o formulário dele. O assunto era meio ambiente. E aí, eu decidi fazer com esses tons de roxo aí, tipo, meio púrpura, sabe? E aí, eu comecei a fazer o resumo aí. Uma coisa que eu observei, gente, é que eu não sou muito criativa pra títulos. Se vocês forem ver, a maioria que eu faço é assim, fazendo esse lettering, que é, tipo, sobe fino e desce grosso a letra. E só, gente! Ou eu faço letra bastão e passo por cima com a caneta fina, sabe? Mas não tem muitas variedades de títulos que eu faço, não. E eu acabei de perceber isso. Gente, que lindo! Deixa eu ver se consigo filmar você de pé. Que lindo você! Ai, meu Deus, caiu a bolsa. Cheio de bactéria. Ai, mas você assustou o bicho, mãe. Foda. Desculpa, neném. Pode comer a fome, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma